Música Olá, eu sou o Eder Triton da IP Show TV, eu estou na Beauty Fair edição 2018, a maior feira internacional de beleza profissional da América Latina. Quer saber sobre novidades do setor? Vem comigo! Eu estou aqui no stand da Cadivel, aqui na Beauty Fair edição 2018, aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte. Eu vou falar com o Thiago Oliveira, ele vai falar para a gente sobre os produtos e sobre os lançamentos que ele está trazendo para a feira. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, boa noite. Tudo bem. O que você está trazendo de novidade para essa feira? Nós estamos trazendo o pó descolorante, que é o Master Blonde, que é hoje o nosso super lançamento para o mercado de loiras. É para o profissional trabalhar com o seu salão, um pó com... você pode trabalhar com multitécnicas. Você tem uma linha muito grande de produtos, né? Sim, temos linha tanto para profissional, tanto para o consumidor final. A Cadivel é uma empresa nacional? Uma empresa nacional, com 10 anos de mercado. Vocês são exportadores dos produtos também? Sim, Cadivel hoje está em mais de 80 países. Por dia são realizados mais de 27 mil serviços nos salões do mundo, com o Cadivel. Qual a importância de uma feira desse porte para a sua marca? Hoje a Beauty Fair é considerada a segunda maior feira de beleza do mundo. Hoje para a nossa marca, que é uma marca jovem, é mostrar para os clientes o potencial, todos os nossos lançamentos, a nossa gama de produto. Hoje estar na Beauty Fair para a Cadivel é mostrar que a marca tem muito a oferecer, muito a agregar aos seus clientes. Da última feira para cá, qual foi a sua projeção de números? Qual foi o seu crescimento? Hoje em torno de 30% nós estimulamos o crescimento da marca para a Beauty Fair. E se eu quiser distribuir os seus produtos, como eu tenho que fazer? Entre em contato com o nosso saque, ele enviará uma ficha, uma ficha de cadastro. Analisando a ficha, nós demos prosseguimento ao serviço de... a condição de distribuidor. Então me dá o site que eu coloco aqui embaixo. É www.cadivel.com Estive aqui com o Tiago Oliveira da Cadivel, aqui na Beauty Fair 2018. Eu sou o Edertriton, o Tiago, para a Ipe Show TV. E aí, gostou das novidades que a Ipe Show TV trouxe para você aqui na Beauty Fair? Entre no nosso canal e ative o sininho. Vem! Legenda Adriana Zanotto